Bom, nesse trevo aqui a gente deixa a BR-163 e vai sentido Tangará da Serra, Barra do Bugles, Tangará, que passa em Barra do Bugles aqui pela nossa programação. Aqueles caminhões ali estão indo para lá, de um jeito, fazendo o retorno. Então a gente deixa a BR-163 e vamos pegar a MT-246. Sentido Tangará da Serra, onde a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Galera, deixa aí nos comentários se vocês gostariam que o canal fizesse um vídeo na Transamazônica. Eu gostaria de assistir um vídeo na Transamazônica, pelo menos um trecho de terra dela, né? Deixe aí nos comentários. E essa é a primeira impressão da MT-246. Fiso excelente. Com essa paisagem aí pela frente, muito bonita. Essa é uma característica aqui do estado do Mato Grosso nesse cerrado. Até agora a gente não viu muita lavoura de soja. Daqui até Tangará eu não conheço. É a primeira vez que eu passo por aqui. Eu sempre passo por Cáceres. No sentido Rondônia, né? Primeira vez que eu vou passar por aqui. Até Tangará eu não sei como que é. Não conheço. Sei que de Tangará, Sapezal, que a gente vai gravar um vídeo. Depois de Sapezal até Vilhena, passando por Comodoro, tem muita soja. Provavelmente perto de Tangará a gente vai encontrar muita lavoura de soja, que é uma região que produz muita soja. Essa região de Sapezal, Tangará da Serra, Campos de Julho. A gente não vai passar em Campo Novo dos Paricês e nem Campos de Julho. Fica um pouco fora da rota. Mas a região que produz muita soja. Campo Novo dos Paricês já tem vídeo aí no canal. Vocês podem ver como que é a região. A gente vai ficar lá. 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 A gente está no perímetro urbano de Bauxi. Já andou alguns quilômetros pela MT246, vocês viram algumas imagens, aqui é uma fila, bem pequenininha, saindo também. A frente lá tem uma cadeia de serras, tem muitos rios nessa região, não grandes, mas pequenos. Bora lá. Essas serras estão com as nuvens bem baixas. Vai ter chovido bastante aqui a noite, está evaporando a água ainda. Percebam que bem baixo, eles dá sensação que vai tocá-las. Vamos lá. 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 Vamos lá.